Foi bom pá, foi bom, ganhámos 3-0 Foi um excelente jogo O Twingo também de achar que irá jogar Ah, o Twingo Faz sentido, faz sentido Mas deixa lá ver se o Boizinho só sabe Ah, ok, tá Miguel Pacheco Mas isto é de equipas, não pai não Isto é só tipo um a um Não é? In the basement, in the basement Que limba Que limba Não pensei que isto fosse por aqui pessoal, não tinha mais piada se fosse gotmatch Mas como é que estão os outros? Vão para onde? Estou no topo Ele já morreu... acho que não está Onde é que estão os gatos? Não vejo ninguém Eles estão todos a feitar daquele lado O que é suposto de fazer? É a peça, Jesus Ah está ali mesmo Eu acho que vou morrer para a chave O que é que este está? Peraí Peraí, ah pá mano, eu estou no quer dizer Houve um gajo que matou 16 anos Eu não percebo isto então Isto tinha muito mais graça, se fosse Tipo Isto tinha muito mais piada, se fosse Tipo Todos contra todos Não, não quero ir barcos Quero experimentar isto Também não temos muito tempo, é só meia hora O jogo que está é boa é da alta Como é que é a lipo Como é que é a lipo, está bom Isto em vez de equipas Deveia mesmo ser só todos contra todos E tipo, ver quem é que chega primeiro à última arma Tinha muito mais piada Então olha, o jogo cresceu Uau Então O jogo deles é tão bugado Endgame Era tão mais divertido se fosse todos contra todos Tinha muito mais piada Tipo, em vez de ter aliados Eu achei que fosse um random deathmatch Tipo, como se fosse tipo o CS Era tão mais divertido, não é? Era tão mais divertido, não é? Era um joguinhozinho engraçado